Quando eu era sitiante lá no alto da cascada Eu tinha um murrão ligeiro, não precisava chivada As ferraduras batiam e nem pica-pau na mata Ali eu tinha fartura, um laborão de batata Corpo genia na faca, gordura estufava lata Toda a tarde eu escutava o coaxado, sabo e tanha No ronco da cachoeira, o mojolinho da manha Nos dias que eu não caçava, eu ia fazer barganha Só a noite que eu voltava naquela boca de estranha Eu cantava escutando, ouça, urra na montanha Todo final de semana eu ia na pagodeira Com a morena mais bonita eu sambava a noite inteira Eu parecia um coitelo num jardim só de roseira A viola que eu tocava não usava braçadeira Em todas as festas de reis Eu fui mestre de bandeira Hoje moro na cidade, mas a vida não tem graça Não é como aquele tempo que eu mostrava a minha raça Aqui eu vejo miséria, bagunça e muita ruaça Lá na roça eu vivia pinga fresca na cabaça Eu já fui caipira rico Hoje sou um bobo na praça Hoje sou um bobo na praça Si meuimo dia é o que euама Eu já fui captain do que ali Doctor Gladys Hoje sou um bobo na praça Hoje sou um bobo na praça Hoje sou um bobo na praça Até hoje sou?